O plenário da Câmara aprovou hoje uma proposta que permite a reinserção de micro e pequenas empresas no Simples Nacional. Quem tem os detalhes é a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário Ulisses Guimarães. Olá Dini, boa noite. O que essas micro e pequenas empresas agora precisam fazer para retornar a esse sistema tributário? Boa noite Jaciene, boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo na TV Câmara. Olha Jaciene, a primeira coisa que essas micro e pequenas empresas precisam fazer é regularizar a situação tributária delas junto à União. Lembrando que elas foram excluídas do Simples no começo do ano justamente por estarem com dívidas tributárias. Então elas precisam aderir ao refis das micro e pequenas empresas, que foi um programa de regularização tributária criado este ano, voltado exclusivamente para essas empresas e depois que elas assinarem essa negociação, essa renegociação das dívidas junto à União, elas podem aí, elas vão ter 30 dias para pedir para que sejam reinseridas no Simples, esse regime simplificado de tributação que reúne oito tributos federais em uma só cobrança. Jaciene, eu estou aqui com o autor da proposta, o deputado Jorginho Melo, ele que inclusive negociou, fez toda a articulação para aprovação, essa aqui foi uma aprovação praticamente unânime, né deputado, foram 270 votos a favor e apenas um contra. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente quantas empresas serão beneficiadas, que podem vir a ser beneficiadas, lembrando que esse projeto vai agora para o Senado. E o único voto que teve do deputado Cajado foi um equívoco, não tenho dúvida que foi unânime, até porque ele sempre foi nosso parceiro em ajudar a aprovar todos os assuntos da micro e pequena empresa. Então foi uma vitória da casa, né, do parlamento, uma luta, uma luta para trazer de volta mais ou menos 470 mil micro e pequeno empresário, que por aquele veto aposto pelo governo em janeiro, eles saíram, foram excluídos pela receita. Aí começou o calvário, aí começou a nossa luta, para que eles pudessem retornar ao simples. Porque eles não foram para outro regime, eles foram para o esquecimento, eles foram para a informalidade. Se a coisa já estava ruim com o simples, eles já não superaram as dificuldades, muito pior fora do regime. Que muita gente confunde o simples como um regime que dá benefício. Não dá benefício coisa nenhuma. Está no artigo 179 da Constituição Brasileira, que é um regime tributário, tem que ser respeitado como tal. E muitas vezes falta sensibilidade, por parte da receita, enfim, que não reconhece. Eu não sei quando vão reconhecer, um dia eles vão reconhecer ainda. Então aí começou a nossa luta. Com o apoio de todas as lideranças partidárias, do presidente da casa, Rodrigo Maia, o Manato, que foi um parceiraço nosso, enfim, o Carlos Mello. Eles fizemos uma comissão especial para chegar no plenário, como chegamos nessa noite. Tudo já azeitado. Só para lembrar, gente, esse veto que o deputado Jorginho Mello falou há pouco, na verdade foi um veto feito ao Refis e que previa também as micro e pequenas empresas. E depois esse veto voltou a ser analisado aqui no Congresso Nacional e ele foi derrubado. Só que entre a derrubada do veto e o veto em si, algumas empresas foram excluídas, né, deputado? E aí agora elas vão poder pedir, esse prazo de até 9 de julho, que vários deputados falaram no plenário, é o prazo para que as micro e pequenas empresas façam adesão ao programa de refinanciamento de dívidas. Esse prazo não está muito apertado, não, deputado? Claro que está. Mas foi o que a gente conseguiu fazer. Eu estou lutando há muito tempo. A nossa frente parlamentar que defende o micro e pequeno empresário já está lutando há muito tempo. Mas só foi possível, começamos a semana passada, faltou voto, tivemos que suspender. De uma forma inteligente para não matar o projeto. É até dia 9. Eu já pedi ao secretário da mesa, ao presidente Rodrigo Maia, que faça todo um encaminhamento amanhã na CCJ, que precisa fazer a formalidade. Para a gente levar para o Senado. Eu vou levar pessoalmente, falar com o presidente Eunício, para que ele vote amanhã, se for possível, e que dê tempo para o micro e de ser sancionado, e o micro possa realmente regularizar, voltar para a legalidade, voltar a dar renda para o governo, porque é muito pelo contrário. Não dá renúncia fiscal nenhuma. Vai permitir que ele pague, o governo vai ter arrecadação com isso. Está certo, deputado. Muito obrigada. Então, agora, está aí, muito boa sorte também nessa correria agora, para poder pressionar os senadores a votar logo o projeto. Lembrando que o próprio deputado Jorginho Mello, que faz parte dessa frente, é presidente da frente, coordenador da frente, em defesa das micro e pequenas empresas, que mais da metade dos empregos do Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Por isso, então, que há essa quase unanimidade aqui no plenário, Jaciane, a respeito dessa proposta, que agora vai para a análise do Senado, como disse bem agora há pouco o deputado aqui. A gente veio ouvir um pouquinho do debate também, Dini, que aconteceu no plenário, durante a discussão desse projeto. Isso mesmo, bem lembrado. Como eu disse, foi praticamente uma unanimidade, e vários deputados ressaltaram pontos de importância dessa proposta. Vamos ouvir. A questão tributária dessas pequenas e microempresas estaria plenamente resolvida. A Câmara dos Deputados votou essa matéria. No entanto, Temer vetou o que nós votamos aqui. Entre o primeiro voto que demos e a derrubada do veto, muitas empresas pequenas ficaram prejudicadas. Obviamente que foi um equívoco que aconteceu e, em função disso, o refis que foi aprovado recentemente, muitos empresários, pequenos empresários, não puderam aderir ao refis. Então, essa aprovação desse projeto, na noite de hoje, em seguida irá ao Senado, certamente sancionado pelo presidente Temer, vai possibilitar a esses pequenos empresários, esses grandes empreendedores, que são os que mais empregam no nosso país, ter a oportunidade de fazer a sua renegociação, tendo em vista a crise econômica que passa no nosso país e que vai lá impactar fortemente nessas pequenas empresas. Só uma última informação, Jaciane, amanhã tem convocação de sessão do plenário do Congresso Nacional, que é quando os deputados e senadores se reúnem aqui no plenário da Câmara para decidir especialmente sobre vetos presidenciais e matérias orçamentárias, ou seja, mudanças no orçamento geral da União. Também tem sessão chamada para o plenário aqui da Câmara, só dos deputados, com diversas propostas, entre elas o fim da votação daquela questão da sessão onerosa do pré-sal, ou seja, aquela autorização para que a Petrobras negocie direitos de exploração do petróleo que hoje são exclusivas dela. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Boa noite, Jaciane. Boa noite.